E aí, se tiver gostando da série, não esqueça do seu like, pois ele me motiva demais aí a continuar trazendo o vídeo pra vocês e também me ajuda na divulgação. Então é isso, curtam o vídeo agora. Opa, molecada! E aí, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, mais uma vez aqui de UFC e dessa vez a gente vai de novo contra o Chris Wildman. Olha só como que tá as estatísticas dele. Ó, luta em pé 99, finalização 99, luta no chão 100. Rapaziada, é, vai ser difícil demais a terceira vez que o Chris Wildman vem tentar pegar aí o nosso cinturão, né? Mas eu vou pro treino aqui e já já eu volto pra gente já deixar o nosso lutador preparado. Você tá fazendo ótimo, você tá fazendo um monte de dinheiro, você tá batendo realmente caros caros, mas você tem que ficar hungry. Eu sei que você tem esses dinners fãs fãs agora, que estão tomando todas essas garotas também, mas nós precisamos você no gym, nós precisamos você cedo, nós precisamos você ficar longa e trabalhar hard. Essa é a forma que você vai manter o que você tem. Eu vou falar com você em breve. Vamos então aqui aumentar a finalização de estrangulamento, estrangulação. Vamos aumentar aqui em 85? Vamos tentar dar uma aumentada aqui em 80 também? Ok, sobrou alguns pontos. Defesa contra a queda, as quedas... Passe no chão, passe no chão é importante. Vamos deixar no máximo. Ok, sobrou algum ponto. Aí, molecada, ficou assim. Nosso over, olha só. Finalização 91, luta no chão 90 e nosso over geral 94. Mr. Mu tá muito forte, hein, velho? Vamos ver se a gente vai aguentar contra o Chris Wildman, né? Ele que perdeu aí várias vezes, bem fácil pra gente. Mas dessa vez parece que ele tá mais preparado, né? Então eu tô um pouco com medo. Tô um pouco com medo, mas vamos lá. Eu acho que vai dar Mr. Mu de novo, né? Espero que sim. Na sequência, a disputa pelo título dos pesos médios entre The Jones 1 e Chris The All-American Wildman. Vamos lá pra luta, então. Mr. Mu tem que continuar sendo o cara legal. Boa, Mr. Mu. Agora vamos pra luta, hein? Cadê? Já vamos tentando encaixar. Olha lá o Mr. Mu já castigando o Wildman. Eu vou tentar já levar ele pro chão pra ele parar de ser otário, velho. Ele tem que parar de ser otário e tentar levar o Mr. Mu. Olha lá, ele consegue passar uma rasteira. O Mr. Mu já se levanta. Tenta agora o chute de capoeira. Pegou muito bem o Wildman. A gente vai pra trocação com o Socos do Prêmio e vai com os curtos. E já caiu. E acabou. Ah, Wildman! Muito fácil, Chris Wildman. Caiu rápido demais. Mr. Mu castigou com a direita, com a esquerda. Aqueles curtos que vocês tanto conhecem, né? É, não tem graça, né, velho? Não tem graça. Adiós, Chris Wildman. Adiós. E espero que não tente pegar o nosso cinturão novamente, porque você já sabe. O cinturão é do Mr. Mu. E não tem. Não tem quem pegue, velho. Vamos lá, então. Vamos ver quem é o próximo lutador que a gente vai enfrentar. Hey, what's up? I see you got a little extra bonus check. I remember mine too. Make sure you don't do what I do and blow it on one spot. Hold on to it. You need it for the rest of your career. Take care. I'll see you later. É isso aí. Vamos lá ver quem é a próxima luta, então. É contra o Rybell. Exatamente. A luta em pé, 81. Finalização, 100. E luta no chão, 91. Então, ele vai tentar aí nos finalizar, né? Pelo que a estatística dele tá dizendo. E aí, campeão? Estamos fazendo uma luta pela edição do Júlio. Beleza. Ok. Então, eu vou pra essa luta aqui. Espero que dê alguma coisa boa, né, velho? Espero que a gente vença rápido. Se a gente vencer rápido, eu vou tentar fazer mais uma luta ainda. Então, vamos lá. É isso aí. Mais uma vez aqui pra gente upar. Vamos lá, então. Ok. Passa no Clint. A gente não usa muito Clint, né? Eu vou até usar na próxima luta, né? Mas, de qualquer modo, eu vou aumentar aqui. Então, 85. Dá pra deixar 90? Aqui, 90. Vamos tentar deixar 90 aqui também. Beleza. Sobrou 300 pontos. Ahn... Vamos aumentar aqui em queda, então. É o máximo. 78. Ok. Nossa. Nossa, o nosso obra já foi pra 95. Beleza. Então... Vamos lá pra próxima luta contra o Roy Bell. Vamos ver se a gente consegue ganhar, né? Vamos lá. Na sequência, a disputa pelo título dos pesos médios entre The Chosen One e The Razor. Vamos lá, então, pra próxima luta. Aí. Vamos lá, Mr. Mu. Continuar a saga aqui. Boa. Já demos as mãos ali. Vamos pra luta, então. Já tenta o soco supramente. Entrou muito bem. A gente já vai ter uma trocação curta. Ele vai desfiando. A gente defende. Boa, Mr. Mu. Vamos jogar um pouco mais de cautela. Vamos tentar usar o Clint, velho. Vem cá. Vem cá. Boa. Tenta a trocação aqui. E é aquilo lá que a gente aprendeu. Cadê? Epa. Aí, ó. A gente aprendeu isso aqui na academia, rapaz. Na academia. Ele vai machucando a nossa perna. Eu não sou muito bom no Clint, não. Sai do Clint agora. Ai, rapaz. Eu não sou muito bom, não. Ai, vamos lá. Já machucou a nossa perna. A gente vai pra trocação ali. Ele vai esquivando. Muito bem, hein. Vamos. O uppercut entrou. Ele vai tentar levar a gente pro chão. Conseguiu. Ele machucou nosso tronco. Mas vamos lá. Vamos tentar girar em cima dele aqui. Cadê? Cadê? Pega ele, Mr. Mu. Tenta girar. Tenta girar pra cima dele. Tenta girar, Mr. Mu. Ah, a gente consegue sair ali, mas não conseguimos girar. Tá. Estamos sem energia. Agora voltou um pouco. Ele já vai ali. A gente vai... Trocação. Olha o Mr. Mu. Trocando com a esquerda e com a direita, né? Vamos lá. Soco supreminha. Ele consegue desviar. Agora entrou. Agora entrou muito bem. O chute brasileiro também entrou ali. E vai machucando. Olha, entrou de novo. Vamos tentar de novo o chute brasileiro. Ele já vai sentindo. Ele já vai sentindo. Agora, olha o capoeira. Meu Deus. E agora ele consegue desviar. Vem, Roy Bell. Pode vir. Pode vir. Que a joelhada tá te esperando. Chute brasileiro também. De novo. Agora a gente só vai usando a perna. Tentamos ali. Entrou muito bem. Ele vai machucando a nossa perna. Meu Deus do céu. Roy Bell jogando muito bem. Jogando não. Lutando, né? Vamos lá. Tentou levar a gente ali. Vamos tentar girar pra cima dele. Não estamos conseguindo. Cadê? Gira, Mr. Mu. Não conseguimos girar. Mas já vamos entrando ali com o soco supreminha. Dois socos já vão entrando. A gente tá sem estamina. Vamos dar aquela recuada. Já tentar ali. Olha o capoeira. Tenta o capoeira de novo. Mr. Mu. Porra, jogou. Se não vale. Se não vale. Chute brasileiro. Entrou muito bem. Ele tava sem agora de novo. Olha lá. Ele vai deixando a gente entrar agora. Entrou com a joelhada. Vamos machucando o Roy Bell. Ele já dá aquela recuada. Ele já sabe que a gente tá ali pra machucar ele. Agora usa a grade. Mr. Mu. Usou muito bem. Roy Bell caiu. Roy Bell caiu, meus amigos. Roy Bell caiu. Vamos lá. Vamos, Mr. Mu. Olha lá. Roy Bell já vai sentindo. Roy Bell já vai sentindo. Ele dá aquela recuada. A gente tenta a joelhada. Entrou muito bem. Ele consegue defender o chute brasileiro. Agora entrou. Vai de novo, Mr. Mu. De novo o chute brasileiro. Vai tentando o chute brasileiro que ele já tá sentindo. De novo. Vamos lá. Olha lá o capoeira. De novo. Opa. Desviou. Ele já tentou a ligação ali. 18 segundinhos. Vamos tentar acabar com ele. Meu Deus. Roy Bell sentiu. Roy Bell sentiu. Socaço do Mr. Mu. Vai pra esquerda com a direita. Caiu. Deixa. Não vou finalizar. Ele não precisa. Não precisa. Mr. Mu. Realmente um cara legal. Não quis ali destruir com a face do cara. Poderia ter quebrado ali o nariz dele. Cara, ele já tinha caído pra desmaiar. Eu montei e poderia ali desferir vários socos. Seria uma defesa dele. Mas não. Mr. Mu, como é um cara legal. Preferi só deixar ali. E já ganhamos mais uma luta. Quase que ele leva pro segundo round. Quase que ele leva. De qualquer modo, vamos lá pro menu. Vamos ver quem que é a próxima luta aí. E... É nóis. É isso aí. Vamos ver quem que é o próximo lutador que a gente vai contra. É o Terry Shane. Cara. Eu vou até lutar aqui só. Não vou nem mostrar no vídeo. Só pra ver se vai valer a pena continuar com a série. Porque... Cara, não tem mais ninguém forte pra gente lutar contra. Eu quero o Anderson Silva. Eu quero... Aí... Cara, outros lutadores fortes, cara. Mas vamos lá. Eu vou lutar aqui. Vamos ver quem que é o próximo depois dele. Se não... Eu vou acabar a série, tá bom? Vamos ver. Vamos ver se vale a pena. Vamos lá, Mr. Mu. Belo chute. Belo chute. Tentou de novo. Olha o chute de capoeira. De novo. Agora tuteou. Finaliza. Ele caiu. Monta em cima. E acabou com a luta. Acabou. Acabou. Meu Deus. Que nocaute. Dois chutes capoeira lindo que desnorteou ali, velho. Olha lá. E depois ali, fomos agressivos e finalizamos de uma vez. Tá certo. O Mr. Mu não tem, cara. Não tem contra. A gente precisa pegar alguém bem mais forte, velho. Não tem. Mas tá lá. Mais uma vitória pro Mr. Mu. Vão voltar lá pro menu. Então. O que é, cara? Esse é o campeão do UFC Lightweight Champion, John Bones Jones. K.O. da noite. Pronto impressionante. Pronto impressionante. Vamos ver mais disso. É isso aí. Eu terminei lá a luta. Consegui ganhar dele. Eu acho que vocês viram o nocaute que eu fiz. E a gente vai enfrentar o Leonid Vorboy. Ah, cara. Eu vou deixar aí. Deixe nos comentários se quer que eu continue a série. Eu não sei como que faz pra enfrentar aí o... Cara, eu queria enfrentar o John Jones. Eu não sei se eu tenho que mudar alguma característica minha aqui pra pegar um peso maior, né? Uma pesagem maior. Eu não sei. Deixe aí nos comentários se quer que eu continue e eu pare com a série. Se continuar pegando lutadores suíes, não tem graça, né? De qualquer modo, um grande abraço do mundo. A gente se vê em breve. Falou até mais. E fui. Então, a demo vai ser lançada aí dia 9 de setembro de 2014, uma terça-feira. Os horários são esses que estão aparecendo aí na tela pra vocês. Ó, dia 9 de setembro no PC será aí 9h30 no Xbox, 2h da tarde e no Playstation 7h30. E depois no dia 10, pra quem mora na Europa, são 5h da tarde lá na Europa, na quarta-feira. Beleza? E você me pergunta, mas isso vai ter também para 360, Playstation 3? Sim, para todos os consoles da Xbox e todos os consoles do Playstation. Então, Xbox... E aí Obrigado.